É difícil imaginar um amor como o de Julieta. Um amor que nos faça abandonar entes queridos, que nos faça cruzar oceanos. Mas eu gostaria de acreditar que se eu um dia sentir esse amor, terei coragem de persegui-lo. Isabela, eu tenho que responder. Isso é incrível, ela veio procurar o seu Lorenzo. Incrível. E meu nome é Sophie. E eu te escrevi a carta. A carta de Julieta? Eu sou uma menina bonita. Ouse indefesos, preservar direitos humanos, ajudar refugiados a conseguir um exil. Parece surpresa. Eu estou bem surpresa. Eu não imaginei que você fosse do tipo, vamos salvar a humanidade. Me. Desculpe. Eu não fui ele com ela. Onde está indo? Ah, está indo... bem. E eu estou na mão? Bom, talvez sim, porque... Charlie. Já que estamos aqui... Gosto de pensar que estou em um lugar legal. Você escreve muito bem. Obrigada. Não, é sério. Escreve muito, muito bem mesmo. Por que está tão surpreso? Porque, Núria, você não tem que ter medo. Você não é checadora, é escritora. Porque eu não sou covarde. Se eu encontrasse o amor da minha vida, eu não ficaria lá como um idiota, cochichando no jardim. Eu... eu arrancaria ela daquele balcão e... Fica tranquilo. Eu não sei como a sua história terminou. Mas se o que você sentia naquela época era verdadeiro amor, então nunca é tarde demais. Se era verdadeiro, então, por que não seria agora? Que azar, hein? E esperança perdida, e o homem chega na última hora cavalgando no cavalo branco. Ninguém vai acreditar. Não espere cinquenta anos de comer, filhos. Vai. Vai. Vai! Eu amo você. É que eu te amo, loucamente, profundamente, verdadeiramente e apaixonadamente.